Olá, Pericles! Boa tarde, bancada! Amigos ligados no Bola na Área! O 98 Futebol Clube Pericles traz uma reportagem especial neste sábado, que aborda um tema que é de interesse de todos os torcedores. Você que vai ao estádio, que sorri, que chora, que comemora, que é motivo de piada no dia seguinte, quando o seu time é derrotado, é, você penou na reinauguração do Mineirão, né? Mas o 98 Futebol Clube pesquisou e traz algumas técnicas para você nunca mais sofrer o que sofreu no superclássico cruzeiro e atlético. O novo Mineirão ficou lindo, Pericles, mas o serviço prestado foi ruim demais. O torcedor comeu pão que o diabo amassou. Aliás, não tinha nem o pão que o diabo amassou. Mas o 98 Futebol Clube vai te ensinar a levar a sua própria comida para o estádio, sem ser barrado na revista na entrada. Você pode levar pãozinho, pode sim. Pode levar até mais de um pãozinho. Você pode levar salgadinhos também. Você pode se esbaldar. Você pode levar muito mais coisas, sim. Você pode levar carboidratos, pode. Você pode levar proteínas, um biscoitinho também. E por que não uma frutinha? Afinal de contas, faz um bem danado uma bananinha, não é? Mas e se você comer demais? Não se preocupe. Com as fraldas do 98 Futebol Clube, você nem vai precisar ir ao banheiro. Até porque eles podem não estar funcionando. O bom disso é que você não perde nenhum minuto do jogo. Vai, vai, vai! Tchau, tchau.